Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje é o seguinte, eu vou mostrar como que faz para você ter uma camisa de botão perfeita para você. Então, se tu curte conteúdo de moda masculina, você está no lugar certo, se inscreve aqui no canal agora que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. E eu ainda estou com essa marca aqui que é daquela trilha, na verdade eu não sei se eu já postei ou se eu ainda vou postar o vídeo, mas enfim, se eu já postei, está aqui em cima, vai lá dar uma olhada aqui, eu gravei um vídeo de o que você levar para não passar perrengue numa trilha. E aí eu mostrei lá no final a trilha, enfim, vai lá dar uma olhada. Mas é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou mostrar como você faz para ter uma camisa de botão perfeita. E aí é o seguinte, eu vou mostrar aqui, porque eu emagreci para caramba, né? Aí eu vou pegar as minhas camisas aqui de botão e eu vou levar para ajustar. Mas isso você pode fazer quando você compra uma camisa também. Vamos supor, você vai numa loja e aí você encontrou uma camisa que tem uma cor legal e tal, mas assim, cara, geralmente camisa de botão, ela não veste perfeito em você. Por quê? Uma camisa de botão, para ela vestir top mesmo, ela tem que ser feita sob medida. E aí, né, camisa sob medida acaba ficando caro. E aí uma dica para você conseguir ter uma camisa legal e aí não precisar pagar tão caro sob medida é... Você vai nessas lojas de departamento, que eu mostro direto aqui no canal vários vídeos sobre isso. E aí você compra uma que, né, tenha a cor legal e tal, também não pode estar muito ruim. E aí você leva para uma costureira para ajustar. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui o antes das minhas camisas, no caso as que eu vou ajustar. Mas lembrando que você pode fazer isso com as camisas que você comprou. E aí eu vou mostrar como elas estão e aí eu vou levar vocês lá na costureira comigo, onde ela vai fazer o ajuste. E aí eu vou mostrar junto lá com a costureira o que você pode ajustar na sua camisa para ela ficar, ó, top em você. Beleza? Então eu vou pegar uma das camisas aqui que eu estou levando, vou vestir e eu vou mostrar aqui. Primeira camisa é essa daqui, eu vou mostrar umas duas pelo menos. Essa aqui é a primeira, olha só. Dá uma olhada aqui como que ficou sobrando bastante pano aqui, tá vendo? Olha, dos dois lados. Não tá legal. A manga também, olha aqui como que tá embolada aqui em cima, tá? Sabe? Tá meio fofo. E tem um outro detalhe, eu vou botar ali em cima para vocês verem melhor. Camisa de botão, eu vou fazer um vídeo depois específico só sobre isso. Mas a camisa de botão de manga comprida, ela tem que terminar aqui nesse ossinho aqui, tá vendo? Ela tem que terminar aqui. E essa aqui, ela não tá ficando assim. Por quê? É muito raro você conseguir encontrar uma camisa de botão que ela vai vestir bem no ombro, vestir bem, né, em tudo e tal, aqui na lateral e aqui no comprimento também tem isso, ó. Essa daqui, deixa eu mostrar esse detalhe aqui, tá vendo? Dá sempre preferência em comprar a camisa de botão que tenha essa curva aqui, tá vendo? Esse corte aqui, porque isso faz ela vestir melhor. E aí o que acontece? É raro você encontrar uma camisa que tenha todos esses requisitos. E aí, como eu tenho o costume de usar a camisa de botão dobrada, eu acabei comprando essa aqui na época, mesmo a manga estando maior, errado, porque eu uso ela dobrada. E aí foi o que eu falei. Pra você encontrar uma camisa que vista perfeito em tudo, acaba sendo ou uma camisa sob medida, ou dá muito trabalho pra você conseguir encontrar. Mas é possível. É difícil, mas é possível. E aí o que acontece? No dia que eu vi essa daqui, eu gostei da cor, gostei de tudo, e como eu uso dobrada, eu acabei levando ela mesmo. Mas agora, como eu vou na costureira, vou aproveitar pra ajustar aqui a lateral, tá vendo? Ela não tá mais acenturada, tá vendo? Tá igual um palão isso daqui. E aí eu vou ajustar isso aqui lá com ela, e vou aproveitar e vou subir a manga aqui. E aí vocês vão ver isso aqui lá, quando eu chegar lá na costureira. A outra camisa é essa daqui, e é o mesmo esquema, tá vendo? A manga tá comprida e tá fofa. Claro que ela também agora tá mais fofa ainda, porque eu emagreci, eu emagreci o braço também, e acabou ficando mais fofo. Mas o comprimento, ó, foi a mesma história. Mas o que acontece? Essa camisa aqui, eu lembro que quando eu vesti, ela vestiu, aqui ó, o ombro, tá vendo? É certinho. Ela também, tem aquela curva aqui do lado, aquele corte. E aí, ela ficou, só ficou com esse problema. E essa camisa, se eu não me engano, ela é da Forever. Eu acho que ela é da Forever. E aí ela tava numa promoção, tava tipo R$29,90, R$30,00 uma parada assim. Eu falei, cara, vou levar e vou usar essa camisa dobrada. Mas, mesmo esquema, como eu vou levar pra ajustar aqui do lado, porque olha só, tá um balão ela, tá horrível isso daqui. E aí, eu vou levar pra ajustar, eu vou ajustar aqui do lado, vou ajustar aqui a manga também, o punho também, ela também vai ficar sinistra. Vou trocar de roupa, vou partir pra costureira, e aí ela vai ajustar aqui do lado. Segura aí, vamos lá, vocês vão comigo. E nesse vídeo, no final dele, eu vou mostrar como a camisa ficou também, depois do ajuste, beleza? Fica ligado aí. Gente, acabei de chegar aqui, ó. A Michelle, que é a costureira, que vai resolver. Dá um e aí, Michelle. Oi. Ela fica aqui, não lê bom, é na... Ataú, Fundo Baiva. 209. Eu vou deixar escrito aqui na tela, e vou deixar o link do Instagram dela. Pode ser o Instagram? Pode. Aqui embaixo, aí, com a coisa, vocês vão lá dar uma olhada. Então, como eu falei, agora eu vou botar aquelas duas blusas, e aí ela vai mostrando o que dá pra gente ajustar, o que não dá, e aí, vamos lá. Então, gente, coloquei aqui aquela camisa que eu mostrei lá em casa pra vocês, tá vendo? Que ela tava grandona, ó, tipo esse lado aqui, tá vendo? A manga... Cadê? Aqui, tem que ficar mais pra trás. Porque a manga que tava cobrindo, e aí ela aqui já ajustou, tá tudo com alfinete, né? Ela ajustou aqui, e aqui a manga também, e aqui a cinturona, né, Michelle? Isso. Ela agora vai ficar slim, ela tava larga, a gente apertou também no braço, subiu o punho, e o ombro a gente acabou não mexendo. Foi, o ombro a gente acabou vendo que tava um pouquinho grande, mas aí, como, né, vou ganhar massa, e aí ele vai pro lugar. Aí a gente achou melhor não mexer, porque senão depois ele ia ficar muito curto. Mas, ó, já deu pra ver uma diferença, né? Eu vou botar a outra agora. Gente, essa aqui ela tá fazendo a mesma coisa, ó, tá ajustando aqui o punho, pra ficar aqui naquele, no ossinho que eu falei, que, né, é onde tem que ficar, batendo a camisa. E aqui ela tá ajustando a manga, igual a outra também, que, né, tá sobrando um pouco de pano aqui. E aí depois ela vai marcar aqui do lado, pra poder acinturar. Que aí ela vai ficar com a cara mais slim, né? Isso. E aí o ombro a gente vai fazer a mesma coisa, também não vai mexer no ombro. Gente, tá passando ônibus ali fora, não sei se tá barulho aí, mas enfim. Releva se tiver barulho. E aí agora ela tá aqui do lado, também ela tá acinturando, pra poder ficar daquele jeito que fica bem melhor, fica com o caimento bem mais interessante. Ó só, gente, dá uma olhada nessa aqui como é que ficou, tá vendo? Olha só, dá pra ver bem a diferença, né? E o punho também. E esse embolado aqui embaixo, ó, do braço, ele vai sair depois, conforme ela for ajustando, vai sair tudo. E aí vai ficar, ó, top. Gente, essa daqui, ó, eu esqueci de mostrar em casa. Mas olha só, tá vendo essa manga aqui? Esse bico que ela tá fazendo aqui, sabe? Cês vão ver a diferença, eu vou... A Michelle vai ajustar aqui, cês vão ver a diferença que fica. Aí olha, tá vendo? Olha como que ficou diferente aqui. Tá vendo? Não tá com aquela ponta. E aqui do lado ela já deu uma acinturada. Olha a diferença. Deixa eu mostrar o outro lado. Olha aquela ponta ali. E aí, isso aí faz parecer até que tá com o braço maior. Dica lá daquele vídeo de como parecer mais forte. Tem um vídeo com várias dicas e eu vou deixar o vídeo aqui em cima. Vai lá dar uma olhada aqui. Entre as dicas tem esse lance de você ajustar. Não ajustar assim, né? Com costura. Mas você ajustar dobrando. Você fazer uma dobra que ela fica mais justa. Mas se liga aí como é que ficou. Gente, vou aproveitar pra finalizar aqui esse vídeo. Então, finalizar não. Uma parte. Porque aí a Michelle vai ajustar depois com costura. E aí eu volto aqui e vou pegar com ela aqui, né? Isso aí. E aí eu vou mostrar pra vocês como que ficaram as peças. Não assim com alfinete, né? Mas com costura. Galera, peguei aqui as roupas lá com a Michelle. Já tô até com uma das camisas. As outras estão ali. Vamos lá que eu vou mostrar como que elas ficaram. Olha a manga. Agora tá no comprimento certo ali. Pegando naquele ossinho. E aqui, ó. Tá justinho. Aqui também, ó. Já tá mais acinturada. Tá vendo? E aí agora ela já ficou num modelo mais slim fit, tá? Cara, ficou irado. Dá pra usar agora à vontade. E olha só. E aí dá pra usar assim e com mais de um botão aberto. Eu achei até que ficou mais legal assim, tá vendo? Olha como que dá a impressão de que eu tô até mais forte. Na verdade, não. Eu não tô. Tô a mesma coisa. Mas, tá vendo? Por ela tá mais justa aqui no ombro. Mais justa no braço. Tá vendo? Cara, ficou muito irado. Eu curti muito. Vamos ver a outra. E eu esqueci de falar. Essa camisa, ela tava com rasgado aqui, ó. Porque eu tinha agarrado numa porta. E ó, ela costurou também. Olha só como é que ficou perfeito. Olha isso daqui. Gente, é outra coisa. Parece que é um outro corpo aqui dentro. Olha como que a manga sem aquele bico. Olha como é que ficou. Tá vendo? Olha isso. Parece até que o ombro é mais largo. O braço é maior. Cara, curti demais. E aqui, ó. Deu uma cinturada também. E essa camisa aqui, ela ficou muito irada pra usar assim agora. Usar mais aberta. Tá vendo? E até com sobreposição. Não ficou mais, sabe? Aquele monte de pano sobrando. Com sobreposição também ficou muito irado. Eu vou montar uns looks aqui com sobreposição com essa camisa pra vocês verem nos vídeos aí pra frente. Isso aqui é legal vocês prestarem atenção. Olha só. Ela não cortou o pano. Tá vendo? Ela só deu uma outra costura. E aí o acabamento fica, ó. Top aqui do lado de fora. Mas o que é bom disso daqui? Cara, por acaso, se você engordar de novo. Ou no meu caso, né? Que vou ganhar massa. Então eu vou crescer. Quando eu precisar ela começar a ficar apertada. Quando eu precisar, ó. Na manga ela também fez isso. É só eu levar lá de novo pra ela. E aí ela solta essa parte aqui. Tá vendo? A parte da manga foi a mesma coisa, ó. Ela só deu esse ponto aqui e fez o acabamento aqui dentro. Entendeu? Dá uma olhada como que essa ficou top. Galera, eu me amarrei demais nessa camisa. Olha só. Ela não tá mais, sabe? Aquele saco aqui do lado. Lembra? Aquele embolado embaixo do braço. Que a gente disse que depois que ela cortasse ia sair. Ó. Saiu tudo. Ficou top. A gola que tá um pouco embolada. Ficou irada. E aqui também, ó. No ossinho, certinho. A camisa agora parece que foi feita pra mim. Antes de terminar, essa arara aqui, ó. Tem uma galera me perguntando nos vídeos aonde eu comprei essa arara. Galera, essa arara eu comprei na Tokstok. Se eu não me engano, ela foi 235. Mas ela tava numa promoção de Black Friday. Tinha ela também com aquele fundo ali preto. Mas só que tava na promoção era com fundo branco. E aí, como eu não ia perder a promoção, eu trouxe com fundo branco. Beleza? É isso aí. Me diz o que vocês acharam desse vídeo sobre ajuste. Não esquece que vai sair aqui no... Eu acho que eu ainda não falei, né? Mas enfim. Vai sair aqui também de como ajustar a bermuda e como ajustar a calça. E eu vou mostrar pra vocês nesse mesmo esquema. Beleza? Então é isso aí. A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau! Tchau!